Música Olha, muito feliz em mais uma vez poder estar falando com a TV Alerj no dia da diplomação. É uma data muito aguardada por todos nós que disputamos um pleito eleitoral muito difícil. É uma continuidade de um mandato, de um trabalho que a gente já vem fazendo. A Assembleia foi muito produtiva nessa legislatura. Eu tenho convicção que a gente vai trabalhar muito para discutir os temas importantes para o Estado nesse momento de reedificação, fazer a reanálise de todas as questões tributárias, outras questões que a gente pode avançar e contribuir nesse processo que o Rio vem vivendo com o louvor de reedificação nesse momento da sua história. Então, muito feliz de poder retornar para a Assembleia Legislativa nessa data hoje, que é uma data festiva, comemorativa, mas uma data muito importante para a gente de poder retornar à Assembleia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho